Música Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você amigo que chegou agora Nós vamos estar aqui falando alguns noticiários para te deixar bem informado, tá bom? Você que trabalhou o dia todo, você que não teve tempo de assistir nada Então vou estar informando aqui dia de sexta-feira algumas notícias do mundo gospel e do nosso Brasilzão em geral, tá bom? Bom, então fica comigo aí nas notícias Bom, e vamos começar de Marcos Feliciano Bom, depois de todas as polêmicas que andam envolvendo o nome do deputado, o pastor Marcos Feliciano Saiu novas notas sobre o caso e você vai acompanhar agora comigo, confere agora As últimas notícias é que o pastor Marcos Feliciano será investigado pelo Conselho de Ética das Assembleias de Deus De quem nota, o pastor declarou que não tinha nenhum problema em a Igreja Assembleia de Deus Estar investigando o seu nome porque não tinha nada a esconder Essa aí Essa moça aí Ainda sobre o caso, Patrícia Leles foi diagnosticada Essa que está acusando o pastor Marcos Feliciano do dia 7 Ela foi diagnosticada com dupla personalidade e distúrbios mentais A moça parece que anda aí tendo umas doenças psicológicas muito sérias, de repente Então vamos ficar de olho para ver o desenrolar dessa história Que Deus abençoe, dê o nosso irmão e que a verdade prevaleça Além de última notícia, saiu que a cantora Elayne Martins tem sido acusada aí de tatamar a banda dela, né? Então, afirmam, tem até um vídeo gravado Que a cantora foi um pouco que grosseira com a banda Porque a banda não tirou o hino de acordo com o tom de voz dela Assistindo o vídeo Eu percebi que ela realmente perguntou por que a banda tirou fora do tom Mas eu não achei tanta grosseria, não Às vezes a banda, né? Às vezes a banda está quente, entendeu? Está viajando aí E de repente o cantor precisa dar aquela pressão mesmo Ó, tira no meu tom Por que vocês tiraram no tom diferente? Então ainda vamos julgar a nossa querida Elayne Martins Que é uma benção, gosto muito dessa cantora Se você acha que ela foi grosseira, você comenta aí na descrição do vídeo, tá bom? Essa notícia também eu coloquei em destaque Porque é uma situação Uma jovem de 23 anos De São Gonçalo, lá do Rio de Janeiro Ou seja, essa moça Acusa o motorista, segundo ela Depois que ela saiu Uma pessoa ouviu ele dizendo que não ia levar a macumbeira longe dele Então, gente Complicado, né? Essa pessoa agiu mal Não devemos ter discriminação Por credo nenhum religioso Afinal de contas Todos nós acreditamos O que queremos acreditar Né? Então cada um tem o livre arbítrio de acreditar Podemos fazer essa distinção de pessoas Não devemos Como cristãos nós Não devemos em hipótese nenhuma Tá bom? Vamos lá de notícia boa, queridos Vamos falar de Olimpíadas? Olha, eu verifiquei que nessas Olimpíadas Tem muitos cristãos Ou pelo menos estão muito falando de Jesus Estão falando de Deus Isso é uma coisa maravilhosa Porque está levando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Aí para o mundão Esse mundão de meu Deus Que precisa tanto Vamos destacar alguns atletas Atletas olímpicos Que levaram o credo de Jesus Daí esses merecem destaque realmente nesse noticiário Vamos lá saber qual foi esses Esses guerreiros corajosos Que colocaram o nome do nosso Senhor Jesus E ergueram a bandeira aí de Cristo Tem Tiago Braz Campeão e recordista olímpico Agradeceu a Deus Pelo seu desempenho aí nas Olimpíadas Depois de alguns sufocos Pensando que não iam ganhar Ele raciocinou e disse Eu vou pular 6.03 Nesse salto com varas aqui Vou ganhar E ele pensou Teve esse pensamento Foi lá no técnico dele E o técnico antes que o moço falasse Disse Você vai alcançar essa marca de 6.03 Então automaticamente o moço disse Opa, aí tem coisa de Deus aí Olha, nem falei para o técnico E ele disse É o mesmo número que eu E em nota também afirmou Que o seu pastor Abençoou a vida dele E disse Você vai ganhar essa Olimpíada Então que bom para ele Deu tudo certo Daí ele ganhou E o nome do Senhor foi glorificado aí E ele deu toda a honra e glória Ao nome do Senhor Isso que é importante E conquistando a medalha de ouro Do nado de 200 metros Vem a nossa querida Maria de Cabo Essa jovem aqui bonita Também deu honra Se glorificou ao Senhor Pela vitória dela Ela disse Olha, creio que Deus Eu estou nem um pingo preocupado Com o meu nado Ele está preocupado na minha alma Na minha salvação E o quanto eu levo o amor dele Para as pessoas Olha que legal Essa aí merece nosso respeito Essa aí merece A nossa atenção Essa menina aí Se garantiu No depoimento que ela deu E foi destaque aí Em algumas partes do mundo Esse noticiário Tá bom? Então foi muito bacana A atitude dela Se você gostou também Da atitude dela Dá um comentário aqui Comenta junto comigo Tá bom? E vamos finalizar Com Caio Bonfim Ele que ficou em quarto lugar Mas também Agradeceu a Deus Tá vendo que Tá vendo como é importante Não só você ganhar O ouro, prata, bronze Mas o cara no quarto lugar Agradeceu a Deus também A sua vitória Por ele ter conquistado O quarto lugar Aí nos pódios da Olimpíadas Rio 2016 Ele afirmou Que foram muitas lutas Que também Foi muito criticada Devido a sua modalidade Caio Bonfim Foi competidor Dos 200 quilômetros De marcha atlética Pra quem não sabe Marcha atlética Eu vou colocar aqui Inclusive a imagem dele correndo É esse esporte aqui Essa é a marcha atlética Em nota O competidor afirmou Que todos os dias Sofria preconceito Devia a modalidade Do esporte que ele praticava Como assim? Ele afirmou também Que eram motivos de piada Ele passava nas ruas E as pessoas ficavam Dizendo algumas Coisas desagradáveis Para o atleta Devido a marcha atlética Devido ao esporte Que ele pratica Então Você acha isso bacana? Legal? Olha só A marcha passando aqui Estou vendo nada demais Essa marcha O cara se garantiu Que é o quarto lugar Então Mais amor nessa vida Mais respeito Pelo esporte dos outros Pensar mais Criticar menos Elogiar O cara merece Mas ele disse Que isso não é motivo Para ele desanimar Porque ele tem uma família Que ele ama Tem amigos Que o apoiam Tem família Que apoia E principalmente Tem Deus na vida dele Olha que bacana Três exemplos Maravilhosos De medalhistas Olímpicos Rio 2016 E que deram Todo crédito A Jesus E que não para Por qualquer comentário Ou por qualquer coisa negativa Mas segue em frente O importante Queridos É seguir em frente Esse é o meu lema também Siga em frente Naquilo que você quer fazer Então Essas foram as nossas notícias Fiquem com Deus E até os próximos informativos Então não perca Se você gostou Deixa teu like aqui Se inscreva E até próxima Sexta-feira Com mais notícias Deus abençoe A vida de vocês Queridos Grandemente Até mais Bom final de semana A todos Tchau, tchau Tchau, tchau Fui